de acordo com o livro dos médiuns, é isso que eu queria falar, no capítulo 23 do espiritismo tem três tipos de obsessão, o processo de controle e obsessão através de processos de mobilização simples quando o espírito simplesmente chega perto de uma pessoa, causando, e a gente pode ver um mal-estar quer dizer, uma troca magnética entre o que ele tem, o que você tem e o processo de mobilização que vai ver um mau humor repentino, pensamentos negativos, são resultados de influência de espírito ou você pode ligar isso à pessoa também, uma pessoa pode te transmitir isso também tem a fascinação, a divisão, é um pouco mais grave, trata-se de ilusão produzida diretamente na mente do seu obsediado quer dizer, dependendo do tipo de espírito, ele coloca uma coisa, você pode passar mesmo não tendo nenhum tipo de intenção por qualquer uma das três, normalmente você fica entre a obsessão e a fascinação é quando você baixa mais a frequência, e eu sei que assim tem a vir com vampirização porque ele controla você pelo princípio do magnetismo ele joga na sua mente um processo que você pensa que o pensamento é seu e você tem certeza que aquela ilusão é aquilo mesmo você tem certeza que é aquilo que está acontecendo, tá? e a subjulgação, que eu estou dividindo rapidamente que é quando ele consegue, inclusive, paralisar a pessoa, não conseguir mais agir por conta própria a pessoa passa a ter vida voltada à vida do espírito então você vai ter noção do poder que diz o processo para a gente compreender também, muitas vezes, o processo de obsessão por isso que eu falo sempre disso, é de se entender como é que faz para o processo de atrair lembrando que existe aquele espírito que se aproxima da gente pelo processo passivo de buscar energia pela questão de vício existe aquele espírito que vai tentar se aproveitar de você mesmo você não tendo nenhum defeito nenhuma falha, ele vai querer roubar sua energia através de um momento em que você cai um momento em consciência fora do corpo ou no momento em que você cai no sentido de... obrigado, Francine, por virar membro quando a pessoa tem bons hábitos e ela vigia o pensamento, mantém a pensamento avançativa ela não vai tão facilmente atrair espíritos de baixo nível e espíritos de baixo nível não vão lhe pegar então você já tira aí, velho, uma quantidade incrível de dificuldades de espíritos só vão acessar vocês espíritos mais inteligentes e não é você eles vão tentar, através do processo, para vampirizar a energia de uma pessoa que se cuida, ela é mais valiosa é muito importante falar isso veja, a energia de uma pessoa que trabalha no centro espírita trabalha no centro esotérico, centro umbanda que dá passe, que faz um trabalho ela é uma energia valiosa existe um valor é como se você tivesse um mineral e ela tem valor obrigado, Bruna, também e tem um valor no astral existe um escambo eu vou falar disso amanhã existe um escambo no mundo espiritual em que dá valor magneticamente de acordo com o padrão por exemplo, roubar a energia do Chico Xavier, do Divaldo Franco é um outro valor os caras chegam lá no astral existe um certo orgulho olha, roubei a energia do Chico Xavier aqui, vamos beber ele baixou a frequência ele conseguiu enganar o Chico Xavier é um valor então ele vai lá e tem um escambo nisso tem uma troca então assim é importante saber que existe a vampirização ativa de um espírito que é uma coisa muito interessante até de observar os espíritos obsessores o pensamento deles é como parasita mesmo eles procuram pessoas com afinidade ou em um nível específico para que eles consigam fazer esse processo de troca magnética você pode pensar acontece desde o micro que é uma necessidade direta dele até o macro onde é isso que a gente vai falar amanhã onde há uma troca energética incrível onde se faz massas comportarem e se comportarem de forma negativa consumirem músicas de baixo nível disso tudo vai vampirização olha como eu estou subindo fazer com que na época que nós briguemos uns com os outros por exemplo na época política nós começamos quem nunca brigou na época política aqui um ou outro ou que não você até não brigou mas muitos de nós não brigamos mas nós processamos os outros de uma forma negativa e há um sentimento de negatividade muito forte vocês não perceberam a energia forte da última eleição e ela é tão forte o problema sabe qual é que ela trabalha no processo ideológico ela não pega as pessoas a inteligência não é o ato de saber muito mas o ato de sabendo conseguir controlar as emoções esse é conseguir ter empatia verdadeira né esse é o ato de uma pessoa realmente a inteligência emocional que às vezes a pessoa está lotada de conhecimento mas desdenha ou diminui tá então isso tudo também é utilizado no momento que você cai uma pessoa é um nível intelectual alto mas vibrando baixo no sentido de permitir com que e essa energia velho ela existe quase que um magnetismo incrível isso vira alimentar cara eu vi eu tive no lugar no astral vou falar isso toda manhã queijo velho eu nunca eu nunca imaginava ver queijo eu quis imaginar o que os caras comem no astral pois é eu tive numa indústria de queijo numbral e não era queijinho assim que a gente veio não os queijos eram gigantes que eles não estragam o gosto é o mesmo então o que eles fazem eles subam energia nos encarnados aquela indústria pela energia que era sugada não sei como é que eles fazem fazia queijo tinha até lugares grandes tipo um navio pra levar num umbral isso é você tem ideia do processo de tamanho era a compreensão do que é feito com a nossa energia a gente pensa às vezes e é pensar pequeno isso que o controle social sobre a gente é muito alto você tem que pensar no comparativo do que a gente tem aqui nós somos controlados a consumir por que a gente precisa do celular mais novo por que a gente precisa de roupa de marca a roupa simples serve pra você por que a gente precisa de um já parou pra pensar sobre isso de outra vez a gente pensa é colocado na sua cabeça você precisa celular o mesmo todo a gente que troca e com isso eu não estou criticando eu estou constatando todo ano há um controle sobre isso quando você vê você está preso dentro de um negócio que é feito pra desviar uma quantidade quantas empresas estão principalmente as big techs faturando incrivelmente em cima do nosso consumo esse processo a gente está vendo aqui no sentido geral é gigantesco no astral no astral é maior ainda muito maior acontece no astral no astral inferior então há um escâmbio em relação à alimentação tem empresas tem lugares tem indústrias de armas no astral a mesma coisa através do sistema magnético que eles tiram da gente eles fabricam a arma e os dados que existem ali é usado como matéria nossa porque eles fazem um dano maior do que é utilizado você nunca tomou um tiro no astral dói muito mais psicológico os caras conseguem colocar dentro do princípio que eles fazem eu não sei como é que é isso ainda que você não vai morrer mas eles conseguem colocar coisas pra você sentir então existe uma matéria que eles então a bicha e é um negócio tão complexo de falar que eu não sei tudo eu ouvi um pouquinho e já consegui eu vi na época da música eu desvio magnético por questão de música aí você para vem o poder disso isso tudo que a gente vai falar amanhã por isso que eu não vou me aprofundar muito aqui agora vou descer um pouquinho o nível aqui indo para o tipo de troca magnético nível no sentido de descer nível dimensional vai voltar aqui pra perto da gente e falar sobre a troca energética que a gente tem com pessoas da família do trabalho ao quanto nós perdemos nessa situação é difícil se defender no trabalho tem lugares em que você não pode chamar atenção a melhor coisa que você tem é se disfarçar você vai perder um pouquinho mas entra no ambiente você pelo menos não agride o ambiente tá e consegue sobreviver naquele lugar é tipo um processo de lucidez pra sobreviver num ambiente hostil exemplo quando você vai num centro da cidade realmente aqui em São Paulo Recife também Salvador também Pelourinho perigoso é cidade alta cidade baixa Salvador perigoso você tem que esconder seu relógio sua corrente de ouro nem pensar nem pensar você tem que ter uma estratégia pra viver nesse lugar vocês sabem que a mesma coisa acontece normalmente você tá mexendo a energia quando você vai andar em lugares em que é muito arriscado tem uma quantidade muito grande de gente você não pode ficar ali fazendo EV chamando atenção vibrando chakras ali é um lugar pelo contrário você faz o ambiente passar por dentro de você você tem que pijar no chão como se estivesse se enraizando ali desculpa e chamar o mínimo de atenção nesse ambiente no trabalho o trabalho é um pouquinho diferente dependendo do trabalho que você faça se você tem sua mesa e ela tem um certo espaço onde não tem muita proximidade você tem que lutar um pouquinho pelo ambiente pelo menos na sua proximidade áurica o que você faz você cria algumas sensações você não pode ir pro trabalho com medo da energia da pessoa isso não pode acontecer você tem que criar um magnetismo de enfrentamento do ambiente que nós vivemos porque você vai perder energia lá sim mas quando você sabe disso ativamente modifica o posicionamento do seu modificasse então você vai criar algumas coisas ao redor na sua mesa pra que você sinta protegido um cristalzinho imagens que façam bem sei lá leva uma serenitazinha pequenininha deixe sempre lá na sua mesa uma coisa importante é um cristalzinho que você troca que mede depois que você pega ele trabalha um pouquinho com ele nas suas mãos você pode botar aqui eu fazia isso eu chegava a fazer isso aqui às vezes encostava aqui assim e ficava com a mão aqui encostava segurava um pouquinho assim pra trocar porque eu não tenho a serenita costuma trocar limpar mexer fazer uma modificação no ambiente limpar outros cristais e tal e um monte de coisa que você pode fazer claro que é sutil eu não quero agredir ninguém eu não fico por exemplo tentando combater magneticamente mas dentro do meu mundo no meu processo áurico eu crio uma atmosfera pequenininha de positividade então eu estou sempre ouvindo uma música boa coisinhas que eu passo pra fazer ali eu estou tentando fazer alguma modificação organística também se tem é um aqui é um alvinite muito bom que é feito com pedras de proteção qual é a mão dessa pedra aqui galera vai saber eu esqueci o nome dela turma linda negra vai adiantar livros que passam uma mensagem boa é assim eu tinha um livrinho dois que eram mensagens bem pequenininhas abri assim e falo faço bem e ficava aqui assim na minha mesa de cartinhas aí a pessoa quando chega ali ela abre e tira uma mensagem então às vezes a pessoa chega na minha mesa puxava uma mensagem assim e é uma mensagem positiva então ela começa criar um ambiente ali até de respeito a você não fala com o Saulo ali que o Saulo é meio zen não sei o que não começa a e você a transmitir essa imagem de tranquilidade então você começa a não ser mais uma agressão você não vai acender um incêndio dentro do trabalho né meu pai aí não você pode colocar algumas coisinhas que possam fazer você se sentir bem algumas pequenas coisas até uma essência um óleo essencial nas suas mãos de vez em quando você passa assim você mesmo cheira se sente bem criar um movimento de chamar a minha atenção porque vai ser sugado vai mas quando você sentar na sua mesa como você está sempre vibrando esse processo de positividade você consegue se renovar ali você sente um pouquinho na porta da musiquinha às vezes você muda a frequência o pensamento está aqui você altera a frequência velho eu tinha um problema às vezes o que que acontecia eu faço isso sempre mas quem faz isso também eu estou me esforçando para não ficar muito nisso eu tenho um processo de desvínculo da dificuldade está rolando uma conversa assim num aqui coisa assim eu simplesmente saio velho está rolando assim eu vou para a frequência mais alta aí a pessoa está falando comigo mas eu estou no estado de bem-estar mas eu estou no estado de bem-estar em que eu não consigo prestar atenção no que a pessoa está falando eu estou falando eu estou aí eu estou fazendo como eu estou no processo de estudar e tal eu estou me aterrando um pouco nessas horas eu estou tentando fazer o seguinte continuar me mantendo no estado de bom mas com pressão alta atenção e eu estou em bem-estar mesmo então às vezes eu estou no meio do processo de auto-estar bem-estar me desconecto de propósito para poder não entrar naquela vibração que eu estou sentindo ali para fugir da vibração eu fujo do assunto eu passo a não ouvir mais é um negócio que eu não sei como é que eu fiz isso mas eu aprendi a fazer isso no meio da música da época da música porque ia lá aquelas músicas que tocavam lá em cada ambiente horrível e eu precisava aprender a dormir no ônibus por exemplo com o cara assistindo um filme pornô tocando pagode nada contra mas porra elas tocaram a gente já tocava aquilo aí passava o ônibus todo e a nega subiu morro eu falei porra eu querendo dormir aí eu aprendi eu dormia tocando tocando pagode eu dormindo eu tentava fazer tá voltando aqui para baixo continuando aqui são alguns tipos de assédios que nós sentimos quando as pessoas se aproximam da gente cansaço quando a gente está sob a influência de uma pessoa ou sob de um espírito a gente pode sentir vontade de perder a vontade de fazer algumas atividades sonolência bem forte às vezes até sono da morte como eu costumo falar você está falando com a pessoa que você começa a baixar outra coisa você está falando com a pessoa seus olhos começam a fechar um pouco você começa a ter dificuldade de concentração e os olhos eles fecham é uma sensação de proteção que você está tentando fazer na troca energética seja ativo mesmo um passista ele costuma bocejar bastante na hora da doação magnética então o ato de vampirizar de perder energia também faz isso o processo de troca magnética ele além de causar pode causar dor de cabeça reações dependendo da troca que acontece você pode passar mal de ter um processo total de sensação tem gente que o processo é tão forte tem gente que desmaia diz que vomita tem gente que chega perto de uma pessoa a troca energética é tão nociva depende muito da aceitação principalmente se você aceita a sugestão mesmo que você não tenha culpa você tá no processo você tá no processo um dardo magnético a perda às vezes é muito alta só que o contrário também acontece positivamente mas não é um assunto que a gente tá falando queria só falar que apesar de a gente tá falando de vampirização a troca positiva ela 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 acontece tá eu já fui ajudado com um sorriso saí do umbral com um sorriso eu fui agradecer a pessoa 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 eu falei eu não estou lhe cantando não era porque era uma mulher né mas você me tirou de um buraco eu tava assim eu fui agradecer ela não entendeu nada mas também não tava nem aí foi uma sensação minha é então é muito difícil imaginar que uma pessoa pode estar perto de você e você baixar sua pressão a ponto se você não segurar você você cai né de ter mal estar assim de ficar enjoado de passar de não deixar pelo princípio da troca magnética só de alguém perto de você tá e e gente com corpo vampiriza tão ou mais fortemente com espírito pelo fato de estar na mesma tem corpo e tem energia material então a uma pessoa se ela quiser ela pode puxar mais energia de você do espírito às vezes a gente fala muito de espírito esquece das pessoas inclusive nós mesmos tá é tem gente que falou que desmaiou aqui tá vendo interessante né mas chega perto da pessoa tão forte que você cai dependendo do processo tem pessoas que são tão tóxicas elas não são assim porque querem tá mas são são negativíssimas que existe existe uma coisa chamada positividade tóxica são pessoas que se dizem espiritualistas tem muito no nosso meio elas transmitem aquela imagem de positividade e tal mas não percebem que mantém pensamentos em umbralinos com desejos umbralinos reações umbralinas sentimentos que não questionam não analisam não processam a fundo então elas carregam uma imagem de alta espiritualidade tá de alta imagem você olha assim tem até aquela coisa meio sabe namastê superior o Gandalf o Gratiluz e tudo o que você quiser pensar mas elas carregam consigo apesar de toda a teoria constantes vibrações estranhas tem gente que tá assim por exemplo a pessoa tá ali no nível fortíssimo do lado Gratiluz Gratiluz homem mulher e tá olhando pra mulher do outro tá desejando outro sexualmente ali enquanto tá prosseguindo é que eu sei de coisas que eu não posso contar mas são coisas bem pesadas que você que que são as pessoas espiritualistas assim mas é assustador são coisas assustadoras pessoas espiritualistas que que você não tem noção velho tem enfim é um processo de vampirização velho vou contar uma coisa pra vocês aqui que que eu não vou falar não importa o que que seja mas eu vou contar eu tenho que falar conta ou não conta a cara tá com o que conta ou não conta galera vou contar eu fiquei sabendo de uma conta ou não conta é um processo não fale não né João vou seguir o João o João onde que falou pra não contar João João sempre o João mais sensato nas amuletes aqui mas assim é tem 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 pessoas que elas entram como se fosse sua amiga são pessoas incríveis e tal e não tem a ver com o que eu vou contar isso aqui não sei o que outra coisa mas não são por trás tem um interesse assim acontece muito com mulheres aqueles caras que chegam perto de você naquela imagem assim não tudo bom como é que tá muito massa você é inteligente ele quer demonstrar pra você poder intelectual poder financeiro poder na verdade uma imagem espiritualista acontece com a gente também se você cai nessa artimanha isso é uma artimanha altamente umbralina altamente umbralina você tem que se ligar muito por exemplo eu vou contar tinha uma pessoa que eu fiquei sabendo que a cara tá saindo mas é um negócio tão chato velho mas eu tenho que falar eu não vou falar não a pessoa tem que ficar escutando mas é bom que a pessoa talvez pare com isso e fique com raiva de mim e nunca mais fala isso que a ela 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 assistia os fax porra ele tá aqui é sério velho ela assistiu a pessoa assistiu o fax e todo o fax a pessoa se ma enquanto assistiu os fax rapaz você imagina eu tô aqui falando de espiritualidade não porque tem que voar tal não sei o que e falando de uma coisa é um negócio não vocês falaram pra contar agora vocês estão falando fica quieto velho não existe perfeição no processo não é nada demais também a pessoa tem os seus sentimentos não tem nada contra isso não tem nada a ver com isso ela tem direito até sei lá você não tem controle sobre o que a pessoa sente as coisas que ela sente como é que é tal eu não tenho controle sobre isso eu respeito a atitude da pessoa mas isso me dá o direito assim de sem falar nomes tal de falar também de falar de situações que são situações de energia de troca energética que não é legal a gente é uma energia é um processo de troca magnética absurda isso é um processo de não estou julgando não a pessoa pelo contrário eu respeito assim respeito no sentido de que há uma algum parafuso ali fora do eixo minimamente eu não sou perfeito tem um monte de defeito também velho mas eu tento o máximo possível não ao máximo não perturbar pelo menos eu posso me destruir mas eu não sou muito de entrar na energia dos outros eu fico mais conectado a mim ao meu próprio mundo já sou louco existem dois tipos de louco o maluco beleza e o doido o maluco doido o maluco beleza todo mundo todo mundo é um dos dois ou você é maluco beleza ou você é o doido varrido o maluco beleza ele só perturba ele mesmo é doidão de pessoa eu doidão de pedra tem uns pensamentos doidos quando faz as coisas só pensar em si beleza o doido o maluco doido ele perturba os outros ele perturba o outro então é assim então é enfim é mas viveremos assim que é um processo de troca energética do que está falando tá que a gente precisa se ligar porque tem situações por exemplo esse gratiluz que eu estou falando é muito importante é a pessoa tem um smart de espiritualidade perde a lucidez e começa a usar a positividade tóxica mas na verdade por debaixo dos panos ela tem um interesse absolutamente um barulhino que às vezes é destruir seu relacionamento a pessoa tem interesse e começa não, não sei o que então isso isso é um processo de vampirização velho de de manipulação e é um processo magnético que está envolvido dentro inclusive eu vou falar na Verão Lobos cordeiros em pele de lobo ou cordeiro em pele de ver enfim você entendeu isso aí é um processo magnético que a gente tem que cuidar velho não pode deixar nossa consciência isso eu falo para todos nós nós temos que tratar o tempo inteiro não prejudicar as pessoas né de uma forma educada não prejudicar mesmo cuidar um dos outros nesse sentido né deixa eu ver isso aqui ó a presa favorita de um vampiro é normalmente pessoas introvertidas que tem pouco controle de si mesmo que são inocentes isso acontece em tudo tem os vampiros pensando os próprios bandidos você pode ver como vampiro também suas presas favoritas os idosos e as mulheres as crianças né sai na rua o que o vampiro escolhe normalmente para assaltar a mulher sozinha ou o idoso é um ato de covardia o vampiro educadamente falando né no sentido geral educadamente diretamente falando perdão é um ser covarde ele pega as pessoas nas suas fragilidades e só que aí é um processo de troca é uma troca magnética que existe nisso então as pessoas você tem que se cuidar eles percebem as suas fraquezas eles percebem vão atrás das suas fraquezas através das aberturas que você dá as pessoas que são roubadas na rua são aquelas que estão com o celular na mão ou chamando atenção para si mesmo carteira você não pode andar velho se você ainda anda com carteira no bolso atrás você ainda é menino pequeno aqui no Brasil vai na capital grande bem sabemos que essas coisas não vai adiantar muito se você for abordado mas você chama menos atenção chama o mínimo impossível não pode andar com colar assim não tem nada hoje aqui não pode porque você vai ser vampirizado você vai ser roubado a mesma coisa então você tem que aprender a não ser muito inocente nesses lugares você tem que se pôr em situações em que você pode por exemplo através de um processo disso fazer uma movimentação energética que é uma circulação e diminuir no momento que você está no trabalho em um lugar desse a interferência de alguém sobre você está com a pessoa a pessoa está falando você está começando a sentir sono já circula energia já chega na energia do cara espera lá que a energia tinha um cara ele desencarnou eu me sinto até mal lá no trabalho tinha um cara ele pegou câncer ele tinha câncer no pâncreas foi assim um ano não foi muito rápido mas foi rápido ele já falava tocando em mim eu tinha agonia agonia já aconteceu ele pegava em mim e ficava com a mão assim era um jato magnético e saia de mim na direção do cara mas eu já acho que era para recompor essa doença que já tinha nas bastidores e eu tentava muitas vezes então assim então vê a gente precisa minimamente entender no incêndio empático que os seres que puxam a energia da gente eles estão necessitados isso não quer dizer que a gente tem que sair dando por aí também mas é muito melhor por exemplo você pensar por que está puxando tanto quando você começa a mexer a energia você fica mais sensível você começa a perceber o cara está muito necessitado muito não é porque ele é negativo é porque tem alguma coisa dentro do corpo da pessoa com alta necessidade então esse nível de consciência também é importante no sentido do respeito de como as pessoas estão de como elas lidam do que está acontecendo então o que eu tento fazer quando eu percebo isso eu deixo levar pronto pega aí leva essa porra eu chego eu faço assim leva um pouco aí eu deixo acontecer eu dou um passo na pessoa eu mesmo recomponho a pessoa quando eu percebo isso quando eu estou num ambiente mais ou menos fechado com alguém que eu percebo que está carente o Wagner falou comigo esses dias ele falou para mim que ele assistiu o final uma parte do vídeo lá da palestra do minicurso ele falou Saulo muitas pessoas quando estão falando com a gente a gente não percebe mas ali é um processo também de amparo de troca magnética não que você queira você manda isso mas também acontece uma movimentação muito forte magnética ali a gente tem que enxergar isso dessa forma tem que conversar tem que trocar energia achei legal aí ele falou então assim então muitas vezes você tem que também ter essa consciência que tem de um processo da vampirização acontece mas tem seres que precisam mas nós precisamos aprender a revidar às vezes impedir o espírito de tentar se você não é um espírito negativo você só quer puxar sua energia reconhecer que você está sendo alvo e depois modificar criar sinais de alerta quando é um assédio somente com intenção de puxar sua energia como espíritos inteligentes você está muito cantando nada assim com desânimo já se liga logo muda logo a frequência não deixa não deixa isso acontecer muda a frequência pensamento lá em cima você vai perceber que a frequência está diminuindo por causa você está fazendo uma coisa assédio está fazendo agora o sushi agora passou a ficar assim com a minha voz você está fazendo uma coisa está começando a sentir culpa assédio tem um boi na linha tem um processo que está trocando sua energia você precisa fazer tudo para manter a mente o mais alto possível sempre não deixar pensamento ruim quando der aquela queda quem vai cair nós não somos super homens é a hora que vai drenar a sua energia quando você baixar a frequência é a hora que ele vai puxar a sua energia e mais vai tentar controlar sua mente e suas atitudes para que você caia na frequência mais baixa vem cá deixa eu pegar você deixa eu pegar seu sapadinho tá o sushi aqui está perturbando bom é deixa eu ver mais uma coisa que eu deixei de falar nós temos que dar cuidado para nós não sermos vampiros tá muito importante estou falando dos outros mas nós também temos que mas vamos ser de vez em quando tá todos nós vamos ser vampiros de vez em quando tá esse bichinho aqui que está latindo o tempo inteiro o cacau está chorando aqui do lado aqui tem esses dois bichinhos o sushi e a cacau que você já se conhece né e ninguém está imune potencialmente a cair nessas armadilhas ninguém está imune a não ser vampirizado nesse mundo é um mundo eu termino comecei e termino falando vivendo num mundo de troca magnética tá você vai se perder e vai perder energia mas então você precisa ser gentil com você gentil com os outros ser ligado no sentido de vai perder tá tudo certo ou vou movimentar energia pra que isso não aconteça sempre ou pra não permitir que minha frequência fique baixa mas esse é um mundo de vampiros não tem o que fazer tá não tem eu não sei porquê mas esse é o nosso mundo acontece desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre onde os verme vão comer você você não seu corpo né então nós nós por exemplo no tempo eu estou trocando energia no sexo troca energia no beijo troca energia o tempo todo o tempo inteiro uma compensação o que a gente tem que fazer aprender a usar isso de forma educada doar da forma ética ao mesmo tempo ativa mexer as energias a perceber que não vai sofrer quando acontecer fica ligado então o ato de você mexer energia todo dia vai fazer com que você você fica um pouco melhor sobre isso por favor